Avenida São Marçal aqui, faixa de pedestre bonita, o asfalto é só o tapete, mas a gente dá uns três passinhos e cai em um buraco. Isso aqui não é qualquer buraco não, meu amigo, isso aqui é uma cratera e pra piorar ela tá com vazamento de água. Acho que dá pra mostrar bem aqui, lá o vazamento de água, ali ó, onde tá burbulhando, tem um cano quebrado e os moradores ligaram pro nosso, mandaram mensagem pro nosso WhatsApp fazendo essa denúncia aqui sobre esse problema. E a água escorre aqui ó, até onde der ela vai ó, deixa a pista molhada e isso aqui é um perigo pra quem vem em uma pista como essa que é só o tapete, porque o buraco já tá quase no meio da avenida. Aqui passa motociclista, passa motorista, aí a pessoa vem em uma velocidade e cai num buraco desse. Imagina a situação, fica uma faixa de pedestres aqui ó, a sorte é que tem o sinal ali e o pessoal vem devagar, mas quando o sinal tá aberto, que o pessoal aqui, como eu disse, a pista é só o tapete. Aí por aí você tira, o pessoal senta o pé, vem acelerado e cai num buraco desse. Imagine só, infelizmente o morador que entrou em contato com nossa produção, nós ligamos e ele não veio gravar aqui a entrevista com a gente pra falar sobre essa problemática aqui, né? Pra dizer se já caiu gente nesse buraco. Só disse que tem quatro meses esse vazamento aqui de água, que já entraram em contato com a CAEMA, mas que nada até agora foi resolvido e a gente veio até aqui pra mostrar esse problema, mas essa denúncia que foi feita por meio do nosso WhatsApp. Então, fica aqui o apelo desse buraco aqui na Avenida São Marçalca, bem aqui em frente ao Convento São José, Convento Irmãs São José. Mande você também a sua denúncia que nós vamos lá na sua comunidade. É com você, Brassale! Obrigado!